Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltei aqui hoje pra falar de Maria Farrapo Uma combadira muito boa, muito poderosa E se ela é poderosa, eu também voltei poderosa Com uma espada de um samurai Pra falar com muito afeto dela Estou aqui direto do meu quartinho de bagunças, né? Onde eu me maquio, onde eu costuro Então não reparem não, porque eu não quis descer lá embaixo não Lá embaixo é onde eu atendo com o tarô Aquela escada que vocês veem ali nos meus vídeos É onde eu desço e atendo ali, né? Então hoje vamos ficar por aqui mesmo, que está muito bom E eu vou comentar um pouco sobre ela Farrapo, ela não foi uma pombagira que eu conheci de imediato Quando entrei pra espiritualidade, eu conheci várias E de fato eu vi ela, eu vi ela a princípio Mas eu não sabia que ela era uma entidade à parte Eu achava que ela era a Maria Mulambo Eu acho que muitos de vocês também já pensaram isso, né? Que Farrapo é Maria Mulambo Que é um dos nomes de Maria Mulambo E não Farrapo é uma mulher à parte Tá certo? Quando ela vai morrer Ela vai passar aí algum tempo Sendo tutelada Por Maria Mulambo Porque ela devia algo pra Maria Mulambo Aí vocês vão pensar Ah, então a Maria Farrapo pagou a dívida com Mulambo E se libertou Ah, e pagou o quê? Deu-lhe o calote? Até hoje deve Mas se libertou, entende? Farrapo é assim, ó Se você diz a ela que ela deve alguma coisa Não interessa Ela paga o que ela acha que ela deve Entende? Se é uma dívida que ela não concorda Ela deixa em aberto, tá? O nome dela fica no Serasa mesmo E não tá nem aí É assim que ela pensa Isso aconteceu porque foi Farrapo a responsável pela morte A morte de Maria Mulambo, né? Eu quando escrevi aquela Aquela história Que vocês gostam tanto Roda das Princesas Eu vou fazer um floreio, tá? Uma ficção Ou seja, uma invenção A respeito da morte A morte de Maria Mulambo No aspecto do quê? No aspecto daquele enterro bonito Que eu escrevo lá Mas A morte em si não A morte eu soube das próprias entidades Inclusive aquela história inteira Tem muitos trechos que são Reais das entidades, né? Na época que eu escrevi Eu era muito novinho, tá? Eu escrevi isso em Nem lembro o ano Mas faz muito tempo, tá? Faz quase 10 anos E eu não tinha muito conhecimento Das entidades Pra eu inventar tanta coisa Então, né? Hoje em dia eu já consigo Mas na época não Na época eu tinha que perguntar a elas, né? Então, muita coisa ali é real Naquela questão Eu conto isso Da morte de Mulambo Mas aqui eu vou contar Como foi de novo, né? Mulambo Ela tinha um mau hábito Mulambo era talarica Farrapo não chama ela de talarica Ela usa uma expressão Que eu acho muito engraçada Ela diz que a mulher era Cumilona Dos homens dos outros, sabe? Que dá no mesmo, né? Tudo bem E o que acontece? A Farrapo Ela é uma mulher Que ela não liga muito pra homem De um modo geral Mas ela tem Muita paixão momentânea Então, quando ela conhecia um homem Era uma paixão alucinante Ela é o amor da vida dela A coisa mais preciosa Mas esse sentimento todo Durava 15 dias Pois ela esquecia do homem Entende? Agora, durante esses 15 dias Era bom que ninguém tocasse nele Entende? E Mulambo entrou no caminho De Farrapo duas vezes Sabe? A primeira vez ela perdoou A segunda vez não Então, a Farrapo vai ter uma relação Tórrida com o Exu Que é Exu Pimenta Que é um homem Que ele é muito bonito E muito sedutor E no meio do negócio Ele vai deixar Farrapo E vai ficar com a Mulambo Farrapo já ficou muito nervosa Mas a mãe da Farrapo E a mãe dela é muito importante Na história dela, tá? A mãe de Farrapo Tinha ensinado a ela De que os problemas das mulheres Vinham dos homens E não de outras mulheres Que Farrapo deveria ajudar As outras mulheres E não prejudicá-las Então Farrapo faz o que? Faz a fina engole Mas gente Vocês não acham Que ela iria engolir Uma provocação Uma segunda vez Entende? Quando aconteceu a segunda vez Não houve mãe Não houve conselho Não houve nada O que houve foi bala Foi, né? O papapum E aconteceu mesmo A Farrapo vai ter um envolvimento Com outro homem Olha só O primeiro era o Pimenta Olha o nome do segundo Pinga Fogo Você vê Essa mulher escolhe bem namorado? Não Não escolhe não Mas tá bom, né? Se é o caminho que ela prefere Tá ótimo, tá? E aí o que que vai acontecer? Quando está com o Pinga Fogo O Pinga Fogo não deixou ela Mas ela ficou sabendo Que ele havia beijado a Mulambo E ela fica com muita raiva Porque Mulambo Nesse momento Mulambo era a dona do Cabaré Já falei pra vocês, né? O Cabaré Aqui na minha região Tem uma série de entidades Que são do mesmo local Elas se tornaram entidades juntas Então quando eu digo O Cabaré de Maria Quitéria Ele envolve pombagiras Que aqui convivem Entende? São todas do mesmo lugar As mesmas entidades Ou seja, outras entidades Com o mesmo nome Espalhadas pelo Brasil Não vão nem conhecer esse Cabaré É normal, gente Tá? O que eu tô vendo Abrindo aqui Um pequeno parênteses É pessoas que chegam assim Eu digo assim Ai Maria Padilha foi dona do Cabaré Aí Hoje mesmo Uma mulher mandou uma mensagem assim Mas Maria Padilha Foi rainha de Espanha? Como pode ela ter sido do Cabaré? Não tenho paciência Pelo amor de Deus Porque Quando é uma pessoa Começando na espiritualidade É claro que a gente Tem que explicar Mas esse tipo de comentário bobo Vem de gente Que trabalha com pombagira Há 20 anos Trabalha há 20 anos E não conhece pombagira Pelo amor de Deus Isso aí é preguiça Sabe? Isso é gente preguiçosa Detesto gente preguiçosa Então Pra quem é novato Que é normal ser novato Todos somos Eu também já fui Um nome Um nome Representa Muitas entidades Então existem aí Trocentas padilhas Trocentas critérias Trocentas sete saias Eu vou falar De um grupo de entidades Que tem esta história Existem outras entidades Com o mesmo nome Com outras histórias E isso não é de hoje Desde que o culto Começou é assim Tá? Então vocês não me veem Aqui comentar Ai Mas a minha parrapa Tem uma história diferente Ah Que novidade Ai Vou morrer de surpreso É a vida gente Então eu vou contar Da parrapa que eu conheço Tá? Então voltando Fechando esse parênteses É Aqui as moças São todas desse cabaré Aliás a maioria Porque a parrapa Não é do cabaré A parrapa Ela não admite Ser chamada de kenga Ela não foi Ela nunca se prostituiu Parece que ela se prostituiu Parece Porque na verdade sim Mas ela disse que não Vou explicar Ela nunca fez programa Vamos dizer assim Mas ela já se relacionou Com homens Que poderiam favorecê-la Então ela nunca foi assim Ai Me dá um dinheiro Que eu vou pra cama com você Isso ela nunca fez Mas ela já foi namorada Por algum tempo De homens Que ajudaram ela Sim Só que ela diz Que isso aí É amor dourado É o que ela fala Ela não quer dizer Que é prostituição Então a gente vai dizer Que ela nunca foi kenga Ela só foi interesseira Em alguns momentos Não é crime Né? E ela não gostava De ser vista como kenga Por causa da mãe dela Já já eu vou falar Mais da mãe dela A mãe de parrapa Tem um papel muito grande Na história Mas voltando Mulambo Era dona Do cabaré Ele foi de Quitéria Maria Quitéria Deixou o cabaré Pra Maria Mulambo Quando morreu Mas o Mulambo Não leu a documentação Maria Padilha Foi lá Adulterou Pegou pra ela Então quando a Quitéria Morreu O cabaré Passou pra Maria Padilha Deu a Elza Maria Padilha é assim Né? É a Elza Pegou o cabaré Pra ela Quando o Padilha morreu Que o Mulambo Ficou sabendo Que o cabaré Na verdade Sempre foi dela Aí ela assume Só que nessa época A Mulambo Já tinha outro cabaré Você não pensa Que ela ficou Na dependência De herdar Um bem de alguém Mulambo não é assim Mulambo foi lá E fez o dela Né? Então ela tinha um cabaré Chamado Boca da Mata E tinha Aí herdou também Esse cabaré Que é o cabaré De fogo Né? Que era o cabaré Ali de Quitéria E de Padilha Então ela ia nos dois Só que Como ela era muito ocupada Ela não ia nos dois Assim Não era o tempo todo Ela ficava mais no dela Ela tinha dois Cabarés Por um motivo O cabaré de fogo Que é esse de Padilha De Quitéria E que ela herda Tinha uma clientela Majoritariamente branca Zepp Lintra ia lá Sim Ele é negro O Marabu e o Tiriri Iam São negros Mas fora eles Não tinha Ninguém que fosse negro Além da própria Mulambo E ela sempre diz Que Ela não tem nenhum preconceito Com ninguém Independente da cor de pele Ela ama todo mundo Mas ela queria Ter um espaço Para as pessoas negras Ela é preta E quer estar com os pretos Entende? E é normal Sabe? É normal porque Ó Maria Padilha Esta Padilha Dessa história Ela era muito branca Branca Clara E tudo Então Ela e Mulambo Quando brigavam Às vezes Mulambo Alegava algumas coisas Que Padilha Não entendia E não venham me dizer Que é o mimimi Não Porque não é Nenhum mimimi Não Tá? É uma questão Da época Isso era o auge Da escravidão E Mulambo Era uma mulher negra Liberta Não interessava Se era uma mulher Liberta Ela seria julgada Como se fosse escrava Muitas vezes Então ela passou Por coisas muito ruins Que Padilha Não passou Padilha Era julgada Por ser prostituta Era diferente As duas sofriam Preconceito Mas não era igual Então Mulambo Naquele cabaré Que ela cresceu Ali trabalhando O cabaré de Quitéria Ela gostava Tinha muito amor Pelas meninas Tá? Pelas outras moças Ali Mas ela foi lá E fez o cabaré dela O cabaré Boca da Mata Tinha esse nome E vocês vão ver Esse nome Boca da Mata Em muitas cantigas Tá? Porque vai ser falado Desse cabaré Quando ela morre Esse cabaré Vai ser assumido Por uma outra mulher Depois eu conto isso Mas Esse cabaré Era basicamente Das pessoas negras Pessoas libertas Mas também Pessoas escravizadas Fugidas Mulambo ajudou Muita gente Essa parte da história Ela conta muito pouco Porque Mulambo Não é a mulher De jogar na cara nada Então ela ajudou As pessoas E fica por isso mesmo Ela não diz assim Ai Sou uma heroína Não, não Pra ela Era o que ela podia fazer Já que ela tinha Liberdade e dinheiro Ela podia ajudar Quem não tinha Nenhum dos dois, né? Então Foi muito bom Nessa parte Ou seja A maior parte do tempo Mulambo Ficava no cabaré Boca da Mata Mas quando ela ia No outro cabaré Era um evento Né? Era uma coisa maravilhosa As pessoas queriam ver ela Porque Mulambo Ela era muito querida Ela era uma cantora Tá? Sei que isso surpreende Muitas pessoas Mas é o que ela gostava De fazer Só que geralmente Ela era muito tímida Pra cantar Pra outras coisas Não, né? Pra outras coisas Ela não era tímida não Mas pra cantar Ela era Então ela bebia muito Pra cantar Dizem que Comparando com alguém atual Pra fazer aí um paralelo Ela cantava algo como Alcione Sabe? O jeito de cantar Entregue Pensa Alcione bêbada Cantando uma música Daquelas melodramáticas dela Aquilo é Mulambo Entende? Se jogando Abrindo o coração Todo mundo amava Porque na época Não tinha muito isso Na época Tinha muitas musiquinhas Ensaiadas E a Mulambo não Ela fazia uma performance Então ela foi Numa noite especial No cabaré Que ela herdou Fazer uma grande performance A Mulambo Ficava pouco lá Então aquele cabaré Ele era administrado Já por Rosa Vermelha Mas a dona era Mulambo Tá? E aí Neste dia É o dia Que a Farrapo Fica sabendo Que Mulambo Estava pegando O pinga-fogo E aí? E aí que a Farrapo Enche a cara Aí as duas bêbadas Farrapo e Mulambo Farrapo pega uma arma Uma garruxa É uma arma Que dá um tiro só Não tem segunda chance Porque se carrega ela É pelo cano Não tem tambor É uma vez só Tá? A Farrapo meio bêbada Foi lá Pegou aquela garruxa Colocou a pólvora Socou a pólvora Colocou a bala de chumbo Com a arma na mão Ela saiu na rua E todo mundo olhando aquilo Ela já meio torta Ela assim Com aquela cara fechada Né? A Farrapo é linda Ela tem um cabelo armado É um cabelo castanho claro Né? Armado assim Porque antigamente Mulher tinha que andar De cabelo preso Tá? Era quase que uma lei Não ia pra cadeia Se fosse vista Com o cabelo solto Mas era vista Como vagabunda E Farrapo Por incrível que pareça Não queria a ferviça Como prostituta Mas como vagabunda Ela queria Então ela saia na rua Com o cabelo solto E aí vocês pensam Descendo a ladeira Aquela mulher Com a cara fechada De ódio Aqueles cabelos ao vento Uma roupa Que ela tava no dia Com uma roupa vermelha E com aquela cara de ódio E uma arma na mão Ela foi descendo a ladeira E todo mundo Saiu correndo Entende? Já conheciam a fama dela E ela foi certeira Entrou no cabaré A porta principal do cabaré Dava de frente pro palco Era um palco bem pequenininho Quase que um queijo, sabe? Esses palcos Onde faz o polidense Basicamente assim Pequenininho E a Mulambo em cima Cantando Sabe? Não havia eletricidade Então era No gogó Não tinha microfone E a Mulambo dava conta Tá? Todo mundo ouvia a voz dela Assim Com o poder Da garganta dela E a Mulambo Acaba de cantar a música Ela abre os braços Assim E joga aquela cabeça Pra trás, né? Numa questão de De mostrar o seu talento todo Todo mundo levanta E aplaude muito Porque ela cantou muito bem Foi uma coisa assim Marcante Ela volta assim Ela olha pra frente E leva o tiro É pá E cai Tiro no coração Porque Farrapa Estava bêbada Mas mesmo bêbada Ela tinha a boa mira Viu? O que que aconteceu? Farrapa ali Depois que deu o tiro Na hora Parece que a embriaguez Ela passou E ela se arrependeu muito Porque a mãe dela Tinha falado Não faça mal Contra outras mulheres Mas ela Naquela loucura Do ódio Não era nem ciúme Era ódio mesmo Porque Mulambo Já vinha atrapalhando Farrapa há muito tempo Porque Farrapa Trabalhava com contrabando Antes de Mulambo Entrar nesse ramo Mulambo era quenga Mas Mulambo Quis também Fazer parte da máfia E aí virou concorrente também Olha Vou dizer Olha Farrapa tinha os motivos dela Não vou mentir não Que Mulambo foi folgada Né? Mas assim Era motivo suficiente Pra meter uma bala nela? Não era Mas vai se inspirar O que de Maria Farrapa, né? Quer que Maria Farrapa Seja ponderada? Ela não é ponderada não Não é não Então Ali depois que deu o tiro Ela correu Ela sumiu E ficou escondida Por muito tempo E o povo dizendo Farrapa matou Mulambo E agora está se escondendo Se borrando de medo De Rosa Vermelha Não, não era verdade Ela estava se escondendo sim De Rosa Vermelha Com muito horror De que Rosa Vermelha Encontrasse Mas não era medo Rosa Vermelha Sempre foi uma boa amiga Pra Farrapa E Rosa Vermelha Ela nunca foi muito amiga De Mulambo Vou ser sincero Mas Rosa Vermelha Tinha uma coisa assim Dentro deste cabaré Somos todas Irmãs Tanto que A própria Pombagira Menina Deu muito trabalho Foi muito complicado Mas Rosa Vermelha Mas Rosa Vermelha Esteve com ela Até o fim E ainda pagou Por um enterro Pra ela Entende? É assim que Rosa Vermelha Pensa É igual Aquele meme Da 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 Ai esqueci o nome Daquela atriz Que diz né Somos amigas Somos mulheres É Rosa Vermelha Falando Tá É o jeito dela Tá E aí Ela foi É claro Caçar a Farrapo Matou o Mulambo Dentro do cabaré Queria o que? Foi caçar Mas não achou Toda vez que Rosa Vermelha Estava perto O Farrapo Corria Porque Farrapo Ela não Tinha A intenção De fazer mal A Rosa Vermelha Mas a Farrapo Se conhecia Ela sabia Que se Rosa Vermelha Apontasse pra ela Uma arma Ou um punhal A Farrapo Não ia cair Assim do nada A Farrapo Ia morrer lutando E era capaz De em vez de morrer Ela matar a Rosa Vermelha Então por isso Que ela vai passar Muito tempo Sumida Muitas vezes Farrapo Fugia Não por medo Mas por amor Entende? Rosa Vermelha No fim da vida Vai ser a última pessoa Que a Farrapo vê Farrapo Por incrível que pareça Mandou muita gente Pro inferno Até no Lambo Mas a própria Farrapo Morreu velha Ninguém matou ela Tá Queriam muito Vazar Ela é igual uma peneira Mas ninguém Matou Farrapo Ela morreu doente Mas não doente jovem Assim uma doença terminal Não Aquela coisa né Fica muito velha E aí o corpo falece Então ela desenvolveu Uma morte natural Sabe Ela adquire uma tuberculose Mas assim Ela já tinha A cabeça toda branca Já era muito velha O rosto já enrugado Você que é médium De Farrapo Você vai às vezes Achar que tem duas Pombagiras Por quê? Dependendo do humor Dela Ela muda de idade Ou seja Ela geralmente Aparece como uma mulher Na casa dos 20 e 30 anos Mas se ela fica Aborrecida Ela vai Envelhecendo Rosa Caveira Faz algo parecido Tá Então assim A Farrapo Ela é Tanto uma jovenzinha Uma adolescente Quanto uma senhora De idade Ela pode se manifestar De qualquer forma Então se a energia Da sua Farrapo Muda É assim É a energia dela Não é outra entidade Mas é o humor Dela que mudou Quanto mais velha Mais brava Tá Porque não pensa Que ela foi envelhecendo E ficando doce Assim uma vovozinha Não Dona Benta não Não Ela foi ficando velha E ficando pior Né E o que acontece Quando Rosa Vermelha Encontra ela Rosa Vermelha Isso depois de uns anos Está na morte Da Maria Mulambo Rosa Vermelha Perdoa Por quê? Porque a Farrapo Chora E não Pela Mulambo Tá Se vocês estão achando Que ela se arrependeu De matar Mulambo Não Ela se arrependeu De ter desobedecido A mãe A mãe mandou Ela não fazer mal Às mulheres Então Quando ela fez mal Ela teve muito remorso Pela mãe Não por Mulambo Por ela Estava tudo certo Mas quando Rosa Vermelha Encontra A Maria Farrapo A Farrapo Chora Por quê? Porque a Farrapo Estava achando Que naquele momento Elas iam entrar em conflito E Rosa Vermelha Muitos anos antes Havia ajudado A Maria Farrapo E a Farrapo Não é ingrata Ela não é ingrata Entende? Então quando vem Ela se encontra Em um bar Tinha aquelas Aquelas tabernas A Farrapo Estava lá No balcão do bar Já enchendo a cara E quando ela olha Para o lado Está lá Aquela mulher Toda de vermelho E aí a Rosa Vermelha Diz Enfim te achei E a Farrapo Abraçaria Ela dá um beijo Nela E falou Então que seja agora E já derramando lágrimas Por quê? Porque sabia que Ou ia morrer Ou ia matar E não queria matar A Rosa Vermelha De jeito nenhum Sabe? E aí a Rosa Vermelha Diz Olha Vamos deixar o assunto Por encerrado Rosa Vermelha Nunca foi de perdoar Assim fácil não Mas é que Ela conhecia a Farrapo E assim A gente nem vai entender O porquê Rosa Vermelha Deixou pra lá Mas Rosa Vermelha Conviveu com o Farrapo Ela tem os motivos dela Né? E aí daí por diante Elas ficam mais amigas Do que eram antes até Entende? Tanto que quando Né? Como eu falei Quando ela fica doente Quando a Farrapo Fica doente Ela pede pra chamar A Rosa Vermelha Entende? E vai ficar lá Conversando com a Rosa Vermelha Até morrer E morre dormindo Né? Ela fecha os olhos Respira fundo Daquela ressonada De um cochilo E morre ali Ela morre Segurando a mão Da Rosa Vermelha É bem interessante Porque a Farrapo Teve amor ali Por muitos homens Mas no fim Foi na mão De uma amiga Que ela confiou Partir, né? Morreu em paz O mundo espiritual Pra ela foi paz? Não Mas eu já vou falar Da morte dela Do pós-morte dela Antes tem que falar Da mãe Já contei essa história Aqui Em um vídeo De conto narrado Aqui no canal Do YouTube E também no Facebook Mas conto de novo A mãe dela Era uma prostituta Quem quiser ver inteiro Depois vai lá E uma prostituta De bordel E bordel Não é cabaré Bordel é sujo Então a mãe dela Vai ficar doente Engravida Tem a Farrapo Né? E vai batizar Maria Farrapo De Madalena Por causa de Maria Madalena Santa Tá? Então vai por nome De Madalena Por isso que Farrapo É uma das únicas entidades Que fala o seu nome Verdadeiro Sem nenhum problema Ela diz Meu nome é Madalena Por causa da mãe Eu sou Madalena Conhecida como Maria Farrapo É assim que ela Se apresenta Muitas vezes Pra quem ela não gosta É só Maria Farrapo Mas quem ela gosta Ela já contou O nome de Madalena Entende? Então Ela vai trazer Essa questão da mãe Porque A mãe era De um bordel Se prostituiu Por muito tempo Farrapo Cresceu muito bonita Mas a mãe Não permitiu Que Farrapo Se prostituísse Mas de forma alguma Não permitiu A mãe junta dinheiro E compra uma casa Uma casinha Dia assim É um quarto e cozinha Perto do porto Por isso que Farrapo Durante a vida inteira Teve muito dinheiro Mas sempre morou Na mesma casinha Entende? Por causa da mãe Ela foi muito apegada A mãe Né? Essa mãe então Compra essa casinha Sai do bordel Porque juntou algum dinheiro E vai morar Com o Farrapo lá E ela paga Pra Farrapo Aprender Pelo menos A ler e escrever Que a mãe Era analfabeta Farrapo não Ela teve Essa chance E aí A mãe consegue Colocar ela Pra trabalhar Junto com quem? Aí entra Nosso bom amigo Zé Pilintra A mãe dela Conhecia O Zé Pilintra Também naquela época Quem é que não conhecia Ele, né? E aí A mãe dela Pede Diz Zé Você é um bom homem Eu confio em você Eu não quero Minha filha No bordel Nem no cabaré Eu quero a minha filha Ganhando dinheiro dela E nessa época O Zé já tinha colocado Outras duas mulheres Pra trabalhar Com o contrabando No CAIS Maria do CAIS E Maria Navalha Então Já se sabia Que o Zé Pilintra Não tinha preconceito Contra a mulher Muitos homens tinham Sabe? Eles não gostavam De mulher Trabalhando com eles Mas o Zé Pilintra não Né? Aí ó Tá aí Maria Navalha Que é a maior companheira dele Né? Não é só um romance Não ali De Zé Pilintra E Maria Navalha Não O Zé Pilintra Vê Maria Navalha Como igual Sempre viu Porque ela provou Né? Que é boa É boa na ponta da faca E aí O Zé Pilintra Pega aquela Maria Farrapa Novinha Leva pro porto E começa a ensinar Ó Aqui no porto Vem pela alfândega E tudo que entra E sai Vai passar pela Pela alfândega E vai ser taxado Né? Se eu não me engano Era um quinto Então É por isso Aquela questão Né? O ditado Quinto dos infernos Era O imposto Ele diz Vai ser taxado Em um quinto Tá? Então Você tem mesmo Que ficar É um quinto Gente É como se fosse Hoje em dia É Esse imposto Que está tendo agora Que o governo Colocou agora É Nas importações Tá? É muito alto Tá? Então Naquela época Era assim também Aí ele falou pra ela Ó Porém A alfândega Só funciona De dia De madrugada Os navios param Um pouquinho mais pra trás E não aportam Ficam em alto mar Nós pegamos uma canoa Lembra da cantiga do Zé Pilintra? O Zé Quando vier de Alagoas Tome cuidado com o balanço da canoa Ele sempre esteve a bordo daquela canoa Mas não era só viajando não Tá? Aquela canoa ia vazia E botava cheia De quê? De tudo De tudo Ele falou Ó A gente vai até lá A gente vai conversar com os marinheiros Os marinheiros são Portugueses Espanhóis Franceses Ingleses Indianos E chineses Às vezes também alguns austríacos Tá? Não importa a língua que eles falem Você consegue se comunicar com os números Tá? Leva um pedacinho de giz E Entra naquele barco E escreve no casco Ó Números Quanto você vai pagar E eles falam outra língua Mas eles entendem Zé Pilintra era muito esperto, né? Aí Navalha aprendeu Aliás A Navalha já estava ali, né? A parrapa aprendeu E aí Depois de um tempo Cada Um É, por exemplo A Maria Navalha Ela vai sair um pouco ali Daquele ambiente E vai mais Um pouquinho mais pra frente Ela vai lidar muito com armamentos Maria Navalha ia pros navios Que traziam até canhões Entende? Então por isso que Muita gente É muito meliante Tinha muita arma Quando, por exemplo O pessoal do sul Vai fazer guerra Da onde sai tanta arma? Vinha de contrabando, tá? O Zé Pilintra Já vai cuidar de outras coisas Ele vai cuidar de ouro Ele passava muito ouro Pra fora Sem passar pela alfândega Entende? E a farrapo Tudo que é feminino Olha que coisa interessante Então roupas Joias Perfumes Tudo as pessoas Compravam com ela Só com isso Que ela sobrevivia? Não Ela vivia Da droga Não pense que era maconha Ou não Ou pó Não Que isso é coisa moderna Assim O pó já existia Cocaína já existia Mas não era popular Era uma outra droga Uma outra droga Chamada ópio Ópio é feito da papoula Tal qual a morfina Sabe quando você vai no hospital Faz uma cirurgia Ou tem uma dor muito forte Te dá uma morfina Que aquela amortece Tira tudo É É a mesma base do ópio Então antigamente As pessoas usavam o ópio Pra amortecer No Brasil Ninguém sabia fazer Então comprava De quem vinha da China E Portugal Tinha uma questão Com a China muito grande Tanto que mais tarde Parte da China Vai ser colonizada Macau Vai ser Propriedade de Portugal Por um tempo Ainda não era na época Mas a China já ia pra lá Aliás Os portugueses já iam pra China Então Tinha muita questão De coisas que vêm Coisas que vão Da Ásia Não pensa que Farrapo falava Uma palavra em chinês Nunca teve o menor interesse Ela dizia Que odiava os chineses Mas ela comprava As coisas dele E vendia Pros bordéis E pros cabarets E pra quem era da rua também Então muita gente Morreu na droga Comprando na mão De farrapo E aí vem a questão Farrapo usava droga? Não A mãe dela proibiu A mãe dela conhecia A droga A mãe dela viu No bordel Então quando a mãe dela Viu Antes da mãe dela morrer Viu a farrapo Trazendo aquilo E falou Se for vender Você venda Mas eu te proíbo De colocar isso No seu corpo Na época Não se falava droga Se falava floreio Diz assim Não use nenhum tipo de floreio Porque eu já vi gente Morrer com isso E farrapo obedeceu Ela bebia álcool Era mamadona no álcool Mas ela nunca usou droga Não entende? Agora Que ela vendia Vendia Se perguntasse Se alguém perguntasse E aí farrapo Tá vendendo droga Mas você usa farrapo Ela dizia Eu uso Como se fosse farinha Era mentira Tá? Nunca usou Por isso que ela morre velha Tá? A bebida A castigou muito Mas não a ponto de matar Agora Se ela usasse droga Tinha morrido cedo Mas nunca usou Não gosta disso Porém ela não tem preconceito Por isso que às vezes Assim Bem rente a farrapo Sempre tem um nóia, né? É comida normal Mas ela não é ligada a isso Ela só passou por isso Passou pelas mãos dela A mãe dela vai falecer Deixando ela muito jovem, né? E farrapo Vai ter um apego muito grande Naquela mãe Porque farrapo Vai compreender Tudo que a mãe fez Por ela É como se farrapo Pensasse assim Minha grande amiga Foi minha mãe Entende? Então por isso Que vai vir o nome Maria farrapo Ela não era rica Tinha bastante dinheiro Então a mãe dela Vai deixar Muitos vestidos Que eram vestidos da mãe Eles eram mais largos Porque a mãe era mais gordinha E muito velhos, tá? Muitos vestidos Já eram de segunda mão ainda Então a mãe dela Já comprou usado E usou a vida toda Então eram vestidos Esfarrapados Quando o farrapo Estava com muito medo Medo Ela nunca foi medrosa Mas medo assim É questão de solidão Quando ela tinha solidão Ela colocava aqueles vestidos Então Alguns momentos Olhavam pra farrapo E ela estava vestida Como uma princesa Mas se ela não estava bem Viam ela andando por aí Com as roupas Que pareciam Uma mendiga Sabe? Ela tinha condições financeiras Mas ela precisava Sentir o cheiro Da mãe dela Então ela colocava Aquelas roupas E andava por aí Sem nenhum pudor, tá? Não pense que ela tinha Vergonha não De andar por aí Rasgada Aquilo era da mãe dela Ela usava com orgulho E se alguém risse Dizendo Ah lá vai A esfarrapada Ela não gostava não Mas ela não tinha Aquela questão De tomar satisfação Nem de brigar Porque ela sabia Que se ela brigasse Por isso Iria dar armas Pro povo Zombar dela Então ela fingia Que não ouve Entende? Por isso Vem o nome Maria Farrapo Mesmo que ela fosse rica Entendeu? Então assim É uma entidade Muito boa A mãe dela morreu A mãe dela não virou Pombagira, tá? Era uma mulher Diferente Farrapo vira Pombagira Por causa de Mulambo Porque Farrapo Durante a vida Não foi uma feiticeira De mão cheia Fez algumas coisinhas Fez porque ela Andava muito com Os indígenas E os africanos E os ciganos Ela foi aprendendo Uma coisinha ou outra Porque ela sempre pedia Que ensinassem a ela Feitiços Pra ganhar dinheiro E pra ter o corpo fechado Ela nunca fez Magia de amor Por isso que até hoje Ela tem dificuldade Com magia de amor Mas o restante Ela faz muito bem Saúde Dinheiro Caminho aberto Vingança Tudo ela sabe fazer Tá? Mas então Se ela não foi Uma feiticeira tão grande A ponto de quebrar A alma dela Por que ela Vira Pombagira? Porque Maria Mulambo Era a Pombagira E quando o farrapo Desencarna Mais um lambo Pegá-la pelo cangote E puxa Entende? Farrapo era uma alma Sem ligações Com o culto De entidades Ela presenciou Dentro do cabaré No cabaré No cabaré No cabaré No porão Se fazia Jamacumba Como a gente faz Hoje Tá? Algumas Pombagiras Até incorporavam Pombagiras Veja bem A sua Pombagira Talvez tenha sido Média de uma outra Pombagira Sabe? Isso acontece Ancestralidade Um em cima Do outro Assim se faz A fila Do ancestral Então farrapo Sabia que tinha Macumba Que tinha incorporação E já imaginava Que Mulambo Também viraria Uma Pombagira Na época Não se chamava De Pombagira Dizia-se Djana Ou também se dizia Moura Mas Farrapo Não tava assim Muito preocupada Com isso não Mas quando morre Ela se preocupa Porque ela Desencarnou Mas Mulambo Pegá-la pelo cangote E puxa e leva Entende? E aí Ela vai ser obrigada A obedecer Mulambo Mulambo achava Que isso iria durar Pra sempre Pergunta a vocês Durou pra sempre? Não Durou foi muito pouco Mas muito pouco Porque Parrapo É boa de lábia Entende? Muito boa de lábia Tem um momento Que a Parrapo Fica sabendo Que a Mulambo Quando a Mulambo Morre Mulambo Acaba Tendo que ficar Muito próxima A alma de Maria Padilha Que tinha morrido antes Mas Mulambo Se liberta Então já viu O precedente Então Parrapo Pensa Ah como assim? A outra lá Pegou a Mulambo E Mulambo Deu-lhe um tapa Na cara E foi embora? Por que que eu não? Só que a Parrapo Viu Mulambo Tem muito conhecimento De magia Mulambo É uma feiticeira E eu até agora Não sou muito Então vou Esperar um pouquinho E Parrapo E Parrapo Foi aprendendo Feitiços Magias Poder espiritual E foi fazendo Amizade Com outras Entidades Que também eram Da Falange De Mulambo Várias moças Que se chamavam Mulambo Parrapo Reúne Muitas E diz Ó Vocês Talvez não tenham Muita coragem Mas eu enfrento Se vocês Verem comigo E vocês Serão Parrapo Aí Antes mesmo De Farrapo Ser livre Já fundamentava A Falange De Maria Farrapo Ali E as moças Dizem Tudo bem Que Mulambo Às vezes é muito exigente Então Ela vai pra cima De Mulambo Maria Mulambo Deia pegar de surpresa Com aquele monte De mulheres Dizendo Não somos Maria Mulambo Nós somos todas Maria Farrapo E agora É isso aí Vai peitar E foi no momento Onde Mulambo Estava fragilizada Com guerra Com outras entidades E Mulambo Se vendo Perdendo Aquela quantidade De moças Ela falou Não, 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 não Tudo bem Vocês tem aí Sua liberdade Vão embora Não cobro Nada de ninguém Mas vamos fazer Uma aliança E de fato Foi feita aquela aliança Tá Vocês sabem né No ato de Farrapo morrer Até essa aliança Mulambo Deu uns bons Petelecos Isso é verdade Mas Farrapo Não se vingou Por quê? Bom Ela já tinha Metido uma bala Na mulher né Não podia nem dizer Que Mulambo Estava sem razão Porque estava né Então assim Farrapo deixou quieto Mas quando sai De fato ela fica Ainda aliada A falange de Maria Mulambo Então ela não é Mulambo Não gosta de ser comparada Com Maria Mulambo Mas se Maria Mulambo Estiver em apuros Ela ajuda Entende? Ajuda Então não pense assim Que você vai chegar Para Farrapo E falar mal de Mulambo E Farrapo vai Ouvir tudo Sem fazer nada Ela vai brincar Porque ela é muito brincalhona Mas dependendo Do que você diga Ela vai retrucar E ela vai dizer É Mas a Mulambo Vai ficar sabendo Que você disse isso Porque elas tem Esse entremeio Entende? E não é só isso não Nesse entremeio Vai bater também Uma outra facção ali Da falange de Mulambo Que é a Mulambo da Lixeira E depois as Tatas Mulambos Então Tata Lixeira E Farrapo Elas deram Mulambo E não são mais Agora são independentes Mas vieram de lá Então a Farrapo Agora tem sua própria história Sua própria Linhagem Sua própria falange E sua própria identidade Gosto muito dela Porque ela é muito engraçada Mas como eu falei Foi uma das últimas Que eu conheci Porque eu realmente Achava que ela era Mulambo Então eu acabei não me aproximando Porque eu já conversava Com uma Mulambo Aí eu pensei Ah, eu vou ficar Falando com duas Não precisa Foco nessa E a outra não era Mulambo Olha só Enganos, né? Depois eu conheci E gostei muito dela Tá? Ela gosta muito De qualquer tipo De bebida quente Mas Eu recomendo Que quando eu for Incultuar ela De vez em quando Deem a ela Um pouco de licor Ela gosta de Licor Não pelo sabor Porque quem bebia licor Era a mãe dela Então lembra Entende? Ela não suporta Gente Que não respeita a mãe Por isso que Infelizmente Se você faz parte De um terreiro Sua mãe de santo Pode fazer coisas ruins A Farrapo Tira você do terreiro Mas não pensa Que ela vai Fazer mal A sua mãe de santo Ela não vai Entende? E é capaz de Se a sua mãe de santo Que faz uma ofensa Muito grande E você pensa A Farrapo Vai matar ela Não vai E se ela encontrar A sua mãe de santo Em algum lugar Ela respeita Ela cumprimenta E tudo Ela é assim Entende? Eu já vi isso acontecer E a médium De Farrapo Ficar muito brava Porque queria Que a Farrapo Virasse a mão Na cara da mãe de santo E a Farrapo Não fez isso E não acendeu Uma vela Contra a mãe de santo Entende? E contra Mãe carnal Também não Eu já vi Uma outra médium Dela É engraçado Que eu conheço Muitas mulheres Que trabalham com ela Eu conheço um rapaz Ela gosta mais de moças Mas alguns rapazes Também trabalham com ela E essa médium Que eu conheci Essa outra médium A mãe dela Era evangélica E ficava dizendo Que a Farrapo Era o diabo E aí um dia A médium falou Eu vou fazer Farrapo Destruir a vida Da minha mãe Pra ela ver Que é um diabo mesmo E aí Um dia Dentro da Da residência Da casa Que as duas moravam A Farrapo Virou na médium Olhou pra mãe E falou Para de provocar Sua filha Para de me provocar Eu não sou o diabo E não se preocupe Porque nem o fio Da sua cabeça cai Enquanto eu for É dona Dessa menina E eu É uma coisa interessante Aquela mulher Crente evangélica Olhou pra Farrapo E só soube dizer Obrigada E a Farrapo Restaurou a relação De mãe e filha Agora Muito bonito isso Peça pra ela Te ajudar No seu casamento Ela te dá Um divórcio Ela não tá Nem aí Se você gosta Do homem ou não Ela vai olhar Pra você E vai ver Se o seu amor Faz bem pra você Se ela achar Que não é bom Ela te separa Tá Porque ela é assim Sempre foi Por isso Se você é médium Dela Você não peça A ela ajuda No seu relacionamento Ela acaba Com ele Em dois palitos E depois Ainda quer Que você agradeça Então Não envolva Outra coisa complicada É Se você tem Um relacionamento Mas ela gostar Do seu parceiro amoroso Do seu marido Do seu namorado Mesmo que você Termine com ele A Farrapo Continua com amizade Com ele Ela já fez isso Muitas vezes E isso irrita muito Que é sua pombagira E da Nutrela Pro seu ex Mas ela faz isso Então Cuidado com ela Pra não aborrecer vocês Vejam quem tem Acesso a ela Mas vale muito a pena Conhecer a Farrapo Se você não é médium Dela E assim como eu Conheceu Ou quer conhecer Ah vá Se ouvir falar Ó Ouviu falar Que tal lugar Tem Maria Farrapo Vai lá ver Vai lá ver Ela recebe as pessoas Com muito humor Quando está bem Se está brava Ela fala uns desaforos Tá Mas não é nada Do coração não Ela tem um coração bom A língua é muito afiada Mas o coração é bom O que vale é o coração Não é Gosto muito dela Então Logo mais Eu trago mais informações Tem formas de culto Tá Eu sei Algumas coisas Que ela gosta de beber De fumar Alguns rituais Que se faz pra ela Mas Esse vídeo aqui Já ficou muito longo Né Ó 40 minutos Eu acho que deu aqui Sei lá 39 minutos Também não sei Mas Tudo bem Fique tranquilos Logo mais A gente fala mais De Maria Farrapo E de outras entidades Meu próximo vídeo Provavelmente será Maria Padilha Rainha do Inferno Talvez tenha outro no meio Mas Vou falar em breve De Maria Padilha Rainha do Inferno Tá Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Obrigado.